Macario? Doutor Verenice, que milagre a senhora por aqui. Eu preciso falar com você. Sou todo ouvidos. Eu não quero ter problemas com você, Macario. Mas eu exijo que você se afaste da minha filha. Sua filha? Desculpe, mas eu não estou entendendo. Como? Você está entendendo perfeitamente. Eu não sei o que você pretende com a Laura. Mas eu proíbo você de voltar a se encontrar com ela. Eu respeito a Laura e respeito a senhora também. Duvido muito que você saiba o significado da palavra respeito. Sei tanto quanto a senhora sabe o que é ser uma boa mãe. Mália!